E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês um jogo chamado Flypat Adventures in Venares. Eu não sei se a pronúncia é essa, provavelmente não, né? Vão me corrigir aí nos comentários e não tem problema, viu? Crítica construtiva sempre é muito bem-vinda aqui no canal. Mas falando sobre o game, é um jogo de shmap ou como popularmente ficou conhecido aqui no Brasil, especialmente pelos tiozões, um jogo de navinha. E o jogo tem uma história bastante clichê. Trata-se de um sistema planetário chamado Venares, onde uma organização criminosa conhecida como O Sindicato aterroriza os seus cidadãos. E só pra piorar um pouquinho as coisas, é claro que essa administração planetária é corrupta. E cabe ao trio de indivíduos corajosos a enfrentar e resolver isso com as próprias mãos, ou melhor, com as suas próprias naves. Essa é a história do game, ela é bem clichê mesmo, serve como um pano de fundo pro jogo. Mas basicamente já até diz que tem três personagens à disposição. Você escolhe aí no comecinho da sua campanha, da sua jornada. E o jogo até que me surpreendeu positivamente em relação à dificuldade. E por quê? Porque eu não sei exatamente dizer pra vocês se ela é fácil ou difícil. E sabe por quê? Porque depende muito de como você vai encarar esse jogo. Pois é, e deixa eu explicar. Quando você tá jogando, durante as fases, vão aparecer uma espécie de lojinha. Aliás, uma espécie não. De fato, é uma loja, né? Escrito shop e tudo. Você vai parar nessa loja, obrigatoriamente. O jogo não deixa você passar direto. E terá a oportunidade de fazer upgrades na sua nave. E você ganha, entre aspas, dinheiro matando os inimigos. Só que nessa lojinha aí, você tem muitas coisas pra, digamos que, administrar a sua nave. Você tem o tiro principal, você tem um tiro secundário. Você tem um gerador de energia, e isso é fundamental. Você tem lá algumas bombas também. Tem várias coisas pra você melhorar aí a sua navinha. Porém, o gerador de energia, ele é fundamental pra que funcione direito. Por exemplo, se você comprar um tiro muito caro, muito potente, ele demanda de uma energia maior que a sua nave pode carregar. Sendo assim, ele vai funcionar por um momento, e depois fica um tiro super frágil. Se você não souber equilibrar muito bem isso daí, o jogo é muito difícil. É praticamente impossível você conseguir zerar o game, se você não souber administrar essa questão da energia e dos tiros, né? Das, digamos que, dos upgrades que você vai comprando pra sua nave. Agora, se você souber aí administrar muito bem, você vai indo, caminhando, caminhando, até mais pro final do jogo. Quando você consegue, de fato, ter uma nave muito reforçada. E aí o jogo pode se tornar, entre aspas, fácil. Mas eu, sinceramente, não achei, porque você nunca tá muito acima dos seus adversários, sabe? Se você for fazer aí os upgrades de modo correto, digamos assim, de modo inteligente, você vai tá sempre equivalente aos seus adversários, mas nunca acima. Até porque você, comprando uma arma muito potente, você vai usar ela por poucos segundos, e aí você até pode imaginar que está forte, porém, com tudo, entretanto, essa arma vai cair, né? A energia vai acabar, e aí simplesmente você não consegue nem chegar no final da fase. Pois é, isso que é realmente interessante, e eu achei bastante curioso. O fato de ter uma nave durante as fases, também eu achei legal. Agora, falando do jogo em relação à parte gráfica, eu achei que o jogo é bem simples, tá? Não é um gráfico bonito, sinceramente, eu não achei bonito. E tem uma outra questão que me desagrada um pouquinho, é esse excesso de cores. São muitas cores, então aquilo, sei lá, fica meio estranho, sabe? Eu acho que não combina. Poderia ser um pouco mais, sei lá, cores menos vibrantes, digamos assim. Claro que isso é uma questão pessoal, e você pode adorar o jogo assim, e isso não é um problema, tá? Mas eu, sinceramente, não curti muito essa questão gráfica, e esse design de cores que eles adotaram no jogo. Eu achei tudo muito brilhante, sabe? Dos inimigos aos seus tiros, a bomba, tudo. Tudo brilha muito, e aí eu acho que incomoda um pouco, até durante a gameplay. Bom, em relação à trilha sonora, ela é composta de músicas genéricas. Você não vai memorizar nenhuma música, e também elas não vão te desagradar. Elas apenas não são memoráveis, né? Não atrapalham a jogatina, mas também não vão te trazer nenhum tipo de vontade a mais de jogar. Porque a trilha sonora, em alguns casos, ela amplia a vontade de jogar. Ela faz com que você fique mais preocupado, mais concentrado, enfim. A trilha sonora, na minha visão, ela é muito importante. E aqui, ela é praticamente insignificante, tá? Você nem vai reparar. Aliás, eu só reparei porque eu tinha que falar sobre isso com vocês. Um detalhe negativo é que o jogo não está em português. Mas, ó, na boa, é um negativo perno múltiplo, porque como a história também é super clichê, ter o idioma em português, na real, só ajudaria na questão dos upgrades. Pra você se entender melhor com os upgrades, né? Com os avisos de cada um dos tiros, por exemplo. Ajudaria nessa questão, porque em relação à história, sinceramente, você não tá perdendo nada, não. Mas a gameplay, pra quem gosta de showmap, até que legalzinha. Se liga. Ajudaria nessa questão, até que legalzinha. Ajudaria nessa questão, até que legalzinha. Ajudaria nessa questão, talvez, absoluta. E aí rapaziada, o que vocês acharam desse novo jogo de Shumap? Ele tem lá os seus pontos positivos que eu falei para vocês, tem os seus pontos negativos também. Para mim de negativo ficou a questão gráfica e a trilha sonora e de positivo ficou a questão da lojinha durante a campanha e especialmente essa questão da dificuldade. Porque isso te obriga a pensar muito bem nos upgrades que você fará na sua nave. Então é interessante, porque não é só sair dando tiro, não é um jogo de navinha que você dá tiro e mata tudo que vem pela frente. Você tem que pensar muito bem, porque de repente na segunda fase você pode achar extremamente difícil porque não soube lidar com essa situação. Os caçadores de conquistas tem uma boa notícia, são 2 mil pontos de Game Score. Então quem quiser platinar o jogo, desbloquear esses 2 mil pontos, vai levar mais ou menos umas 2 horas. É só você zerar o jogo, zerar todos os modos de jogo, porque além da campanha tem um modo infinito, que você vai jogando e vai tendo desafios cada vez maiores. E é só você atingir uma determinada pontuação e zerar o jogo que você consegue desbloquear todas essas conquistas. E são 2 mil pontos, para quem gosta, para quem é caçador de conquista, é uma notícia interessante. O jogo foi lançado agora no comecinho de abril para os consoles. Tem informações sobre isso na descrição do vídeo também. E por hoje é só. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de mais um jogo de showmap. Deixem as suas impressões aí nos comentários e por hoje é só. Quem sabe alguém like ainda uma inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.